Bem, Anselmo, então nós ficamos assim, não é? Eu e o Gustavo vamos fazer a vistoria e você fica fazendo companhia, Elisa, tá bem? Como? Todo prazer. Ótimo. Eu só lhe peço de favor especial que eu tenho medo, viu, que tudo seja repito de novo, né, fica aquela... Papai, a Frosina disse que o senhor queria falar comigo. É. Eu e o Gustavo vamos fazer uma vistoria, viu, e você fica na companhia do Anselmo. Ah, não precisa. Não precisa, sim, precisa. E como precisa, né? Sugiro que vocês joguem cartas, bom passar tempo, senão... Até já. Bem, Gustavo. Pô, Elisa, não fui eu quem teve a ideia. Eu sei, senhor e senhora. Mas, de qualquer maneira, eu estou muito contente. Ah, eu vou buscar o baralho. Ah, pois não, obrigado. É, venha, senhor Anselmo, vamos. Pois não, senhor Anselmo. Pois não. Por favor, Elisa, o quê? Obrigada, senhor Anselmo. Então, senhor Anselmo, o quê que o senhor quer jogar? Qualquer coisa que você quiser. Ah, por favor, por favor. Por favor. Não, não, não. Por favor. Pode deixar, pode deixar. Vou deixar que eu apanhe. Pode deixar. Eu vou buscar um copo d'água. Com licença. Fruzina, fica lá na sala comigo, pelo amor de Deus. Ah, eu não. Quando eu penso que ele quer se casar comigo, eu fico até tremendo. Sua anciã não pode não gostar. Não, Fruzina, vem, por favor. Vem, Fruzina, por favor. Não, não, não. Bom dia. Bom dia. Sente-se. Uma surpresa a senhora aqui, Dona Elfim. Obrigada. Já faz algum tempo que eu quero falar com a senhora. Ah, sei. Alguma coisa que a senhora quer que eu peça ao meu marido? Não, eu não vim pedir nada para a primeira-dama. Ah, sabe que comanda, é? Eu estou tão acostumada, é campanha para o agasalho, é criança que a gente tem que colocar em creche, gente desempregada. Essas coisas, a senhora sabe, não é? É, eu sei como é que é. Mas eu não vim pedir nada para a senhora. Ou melhor, eu vim. Só que o meu pedido é diferente. Eu quero de volta o sossego que a senhora roubou. Ela vai encontrar tudo brilhando, não é, Mary? Depois nós limpamos o quarto. Ah, sim, o quarto fica por último, é isso aí. A senhora está com muita saudade, não está? Oh, my God, estou morrendo de saudade. Peraí, dá licença aqui. Isso, limpa bem aí embaixo. Eu esqueci a minha carteira aqui ontem. Por favor. Deixei a carteira aqui, ó. Não está. Bom dia. Bom dia. Pense bem, senhor Bruno. A sua carteira não está aqui. Mary, você viu alguma carteira aqui? Vi não, senhora. Dona Maria da Graça, eu tirei a minha carteira do bolso. Tirei um papel de dentro da carteira para anotar os defeitos do apartamento, os consertos que devam ser feitos no apartamento. E deixei a minha carteira em cima desse imóvel. Tinha dinheiro na carteira? Tinha 112 mil cruzeiros. 112 mil cruzeiros. Eu sou um homem metódico, minha senhora. Eu sei exatamente o quanto eu carrego na carteira. O que é que o senhor está pensando? Eu não estou pensando absolutamente nada. Eu estou dizendo apenas que eu deixei a minha carteira aqui. A não ser que... A não ser que... A não ser que eu deixei a minha carteira aqui.